Música Fazer exercício físico é fundamental. É a única forma de manter o seu corpo e sua mente operacional. Faça exercício físico. Praticar desporto faz bem à saúde física e mental. Desafiem alguém que viva convosco e mantenham-se ativos juntos. A atividade física é um complemento para nos sentirmos sãos e em forma. O andar, o correr, exercitar. O corpo, a alma faz bem a todos, faz bem à mente. Aconselha-se desde sempre. Um grande abraço e sejam felizes. Mantenha-se ativo. Faça exercício. Desporto é vida. Be active. Eu hoje vim cá falar-vos da atividade física. Da prática da atividade física regular. A prática da atividade física é sem dúvida essencial para aumentarmos a nossa qualidade de vida. Inúmeros estudos demonstram que como a prática frequente e regular da atividade física evita doenças e melhora a nossa disposição para a realização das nossas atividades diárias. E, acima de tudo, melhora a nossa saúde mental, a nossa disposição para tudo. Por isso, desafio-vos a fazer o que mais gostarem, mas desafio-vos a mexerem-se em prol da vossa saúde mental e física. Olá, em nome da BP Portugal e, enquanto embaixador Be Active, no quadro da semana em que se celebra o Dia Mundial da Atividade Física, é com enorme gosto que vos deixo esta mensagem de incentivo à promoção da atividade física tão relevante neste quadro de confinamento, que, de algum modo, nos condiciona à mobilidade e, consequentemente, à atividade física. Mantenham essa resiliência, mantenham-se ativos com criatividade. É verdade. Até porque a atividade física neste quadro é especialmente relevante como uma maneira de mitigar os impactos na saúde mental, que, de algum modo, também se vê muito afetada na sociedade e nas organizações como tal. Mantenham-se ativos. Be Active. Um grande abraço a todos. A prática regular de exercício físico ajuda a manter corpo e mente-sãos. Ajuda a restabelecer o sistema imunitário e previne doenças do coração, diabetes e obesidade. É por isso que é tão importante que se mantenha ativo, mesmo durante a pandemia. Há alguns exercícios simples que pode fazer em casa, exercícios de baixa intensidade, mas que ajudam a manter um estilo de vida saudável. Por isso, por si, mantenha-se ativo. Pratique exercício físico regularmente.